O que é o exame extra bucal? Procurou a faculdade com queixa de uma lesão na boca. Ao exame extra bucal, a gente pode observar na região do nariz o uso de um piercing como um adereço, um enfeite, um adorno, que hoje é muito comum. Além disso, ele é portador de aparelho ortodôntico superior e inferior. Então, ele apareceu na faculdade com queixa de uma lesão na ponta da língua. Coloca a língua para fora, bem para fora, deixa a língua para cima. Uma lesão nodular ou bolhosa, desculpa, em região de ventre lingual. Para a gente fazer a palpação de uma região em língua, nós devemos sempre lançar mão de materiais que são mais passíveis de ser feitos, de você não ter o tecido mole. Põe para fora a língua. Porque o tecido mole, ele acaba escorregando das mãos por causa da saliva. Então, você utiliza uma gase e consegue observar a lesão com detalhe. Toda vez que se examina um tecido mole, vocês têm que secar o tecido mole com a gase. Quanto mais seco, mais nitidez de detalhe que você observa no tecido. Então, essa lesão é uma lesão. Solta um pouquinho a língua. Isso. Em ventre de língua, próximo ao ápice, na parte onde tem menor quantidade de queratina, uma lesão bolhosa, brilhante, céssio. Apesar dela se deslocar, ela tem a base maior do que o contorno. Então, ela é céssio. Pouco consistente a palpação, ou tênue a palpação, que a gente chama. Medindo aproximadamente um centímetro. O que a gente pode pensar dessa lesão? Nós podemos pensar que o Felipe teve um tipo de traumatismo, que pode ter sido até com um aparelho ortodôntico. Então, a língua acaba raspando. Põe para trás ali. Põe para fora. A língua acaba raspando nos bráquets e formando essa lesão, que a gente considera como uma lesão traumática. Legal? Essa lesão traumática não deverá ser rompida apenas funcionando, ou atuando com uma agulha e aspirando. Você não deve fazer a puntura para tirar o líquido. Você tem que fazer a remoção de toda a lesão, para que isso fique claro como uma remoção total. E pedir para o paciente, pode pôr a língua para dentro, parar de raspar a língua nessa região. Então, isso é um tipo de lesão benigna, traumática, que deve ser observada pelo cirurgião dentista. E o tratamento que a gente faz é em nível de consultório mesmo. Remoção cirúrgica seguida de anatomopatológica, que a gente considera como uma biópsia excisional. Tudo bem? Observem outras alterações aqui no paciente, que é interessante. Olha a retração que ele tem, ou seguido de reabsorção óssea, no central e no canino. Será que esse aparelho está provocando essa reabsorção? Ou será que a reabsorção já existia, por isso que ele colocou o aparelho ortodôntico? Então, eu recebo um paciente que tem uma lesão em língua, mas eu não devo desprezar as estruturas anatômicas que o paciente tem. Então, eu faço o exame de toda a boca, e em seguida eu direciono o meu exame para a lesão que ele traz como queixa. Vejam que interessante essa reabsorção. Isso não é comum. Olha a reabsorção de canino. Né? Isso. Muito bem. Professor, eu achei que fosse pediculada. Por quê? Ah, sim, a lesão.